Bom, e segundo rumores, esse daqui foi o responsável pela demissão de Paulo Figueiredo, Bruna Torlai e por último agora o Adriles Jorge. E foi essa demissão agora do Adriles Jorge que segundo alguns rumores também deixou a situação dele insustentável. Já que o Adriles é visto com muito carinho, o público gostava muito do jeito do Adriles e ele acabou sendo mandado embora. E por conta disso a Jovem Pan acabou perdendo bastante audiência e esse daqui era o diretor de redação e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu comentário e não esquece também de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos. Bom, esse daqui é o Humberto Candil, ele deixou o cargo de diretor de jornalismo da Jovem Pan. Ele estava afastado por problemas médicos, já fazia quase dois meses, mas mesmo assim foi atribuído a ele essas demissões. Lá no passado o Paulo Figueiredo que inclusive disse, deu entrevistas falando que Humberto Candil foi mesmo responsável pela demissão dele. Depois veio o Bruno Atorlay e agora o Adriles. E o que tem em comum de todos eles é que todos eles eram comentaristas que tinham um viés mais conservador, mais à direita. A Jovem Pan é uma empresa que vem se destacando porque vem dando espaço para jornalistas de todos os lados, tanto mais conservadores como mais à esquerda, direita, esquerda, esse jogo de palavras que existe. Mas aí a gente percebe que somente jornalistas conservadores que estão sendo podados na empresa e acabaram sendo mandados embora. Tirando os pingos nos is aí, todas as outras formações de outros programas foram mexidas. Mas aí foi atribuído a ele depois de um tempo o pessoal boicotando lá na rede social, fora Candil, falando sobre o caso do Adriles e ele acabou sendo mandado embora também. Mas aí vamos agora que é a reportagem. Depois de quase dois meses afastado, o jornalista Humberto Candil deixou o Grupo Jovem Pan nessa sexta-feira, que foi sexta-feira passada, dia 18, e ele ocupava o cargo de diretor de redação da emissora. Sua saída já era esperada nos bastidores da empresa. Exatamente por causa de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Abre aspas aqui para o que disse o Humberto Candil. Eu me orgulho de ter feito parte desse projeto vitorioso de que tanto o Brasil precisava. Isso aí eu concordo com ele. Agradeço a todos, em especial ao Tutinha, que é o dono lá da Jovem Pan, que me confiou esse bebê. A Jovem Pan News veio para arrebentar e realmente está arrebentando em alguns horários, principalmente no horário dos pingos nos is. A Jovem Pan está dando até surra na Globo News, que já existe há anos. Globo News, CNN, essas empresas que já são consolidadas no mercado. Sem mencionar qual, Humberto Candil antecipou que está de partida para uma nova empreitada. O jornalista desejou também boa sorte aos colegas de redação. Um beijo no coração de cada um e gratidão. E nós também dizemos, vai com Deus, Humberto Candil, e que a Jovem Pan continue dando espaço para todos os lados, para todas as visões de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deixa aqui no comentário o que você achou da demissão do Humberto Candil, que muita gente sempre já estava pedindo isso lá nas redes sociais. Mas deixa no seu comentário o que você achou, você acredita que a Jovem Pan ainda é a única emissora que a gente consegue assistir, porque deixa várias visões aí chegar até nós. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.